É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa WF03, manda mina, tu tá demais Eu dou três pro chão no lança E sai o doido dançando E sai o doido dançando E sai o doido dançando Vem no passino, 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 passino Romano Vem no passino, 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 passino Vem no passino, 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 passino Vem no passino, 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 passino Romano Venho toma 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 Planetária filha da puta na câmera pede pata Planetária filha da puta na câmera pede pata É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa WF03, mão da mina, tu tá demais